O Bolo Rei é um dos principais doces tradicionais que não pode faltar numa ceia de Natal. Mas todo o processo de o preparar até chegar à nossa mesa ainda é desconhecido para muitos. Vamos conhecê-lo. O Bolo Rei é uma iguaria de Natal que já não se vende só nessa época. É algo que as pessoas foram aprendendo a procurar todo ano. E consiste em enriquecer aquilo que é a oferta de Natal com um doce que é completamente fora do vulgar. Em que mistura uma massa doce de estilo brioche com frutas cristalizadas, frutos secos. E depois pode-se enriquecer conforme se entender. E depois o Bolo Rei é algo que acaba por ser uma produção que sendo muito diferente de tudo o resto. Também traz alguma alegria a quem o produz. Porque reúne algumas pessoas à volta de um tipo de trabalho completamente diferente. E que acaba por trazer também bom ambiente na zona de trabalho. Que importância tem o Bolo Rei no Natal? Que significado tem para uma família continuar a pôr o Bolo Rei no vulgar mesmo? Acho que tem muito a ver com a tradição. Infelizmente, acho que a procura do Bolo Rei já não é tanto feita pelo prazer que provoca no consumo. Porque há semelhança daquilo que acontece com muita da pastelaria. Trabalha-se muito para se oferecer algo ao menor custo possível. E quando se vai nesse sentido, o prazer que se retira da compra de um artigo de pastoria nem sempre é aquilo com a intenção com que vamos adquirir. E no Bolo Rei acontece exatamente o mesmo. Eu acho que ao longo dos anos se foi perdendo muito aquilo que era a riqueza da receita. para se cumprir com uma tradição, independentemente do prazer que isso irá provocar. Naquilo que é a tradição da festa de Natal em Portugal, o Bolo Rei está sempre presente. Agora, os motivos que provocam essa compra nem sempre são aqueles que vêm de trás. Falávamos aqui exatamente do Bolo Rei tradicional, que é aquele dos frutos cristalizados, mas há outras adotações, outros tipos. Sim, há outras variantes. Outro que também acabou por ter grande impacto e também gerou alguma tradição, que é o Bolo Rei escangalhado. E depois há muitos quem faça, há Bolo Rei de maçã, de coco, de maracujá, tudo é permitido no Bolo Rei. Sim, o Bolo Rei, o Bolo Rei de chocolate. O Bolo Rei, que é só de frutos secos. No caso do Bolo Rei de chocolate, nós também o fazemos e o fazemos só com frutos secos e chocolate. Fala-me então agora um bocadinho do processo, que é um processo longo, já te disse, desde a pesagem ao produto. É um processo longo, sim. Longo e muito cuidado, porque com muita facilidade o Bolo Rei, se não seguir o processo que está definido, não se obtém exatamente o resultado que se pretende. Por isso, quando se faz as pesagens, tem que ser extremamente rigoroso, para que não haja falha de nenhum ingrediente. A inclusão dos líquidos também é muito importante, porque a consistência da massa requer que seja sempre a mesma, sob pena de, no final, o resultado, mais uma vez, não ser aquilo que se espera. E depois tem um tempo que é importante controlar, porque se as coisas estiverem exatamente conforme estão definidas, o tempo de amassadura vai ser sempre o mesmo, o tempo de descanso vai ser sempre o mesmo, e todas estas fases são muito importantes para que se obtenha um produto de grande qualidade. Na parte da cozedura, é outra fase muito importante, porque o Bolo Rei precisa de tempos muito rigorosos, quer de levadação, quer de cozedura, que se não forem bem controlados, mais uma vez, vamos estragar o resultado final e comprometer todo um esforço daquilo que já descrevi. Qual é o grande segredo para o Bolo Rei mais prazeroso e mais especial? Ser fofo e úmido, porque é muito fácil numa peça destas, lá está, se não houver todo este rigor, o Bolo Rei que, com todas estas características, se for bem acondicionado, normalmente ao fim de 4 ou 5 dias ainda está melhor do que no dia em que foi cozido, se não se cumprir todos estes passos com este rigor, no dia seguinte está ou seco ou muito pouco interessante de se consumir.